As universidades federais brasileiras são essenciais para o desenvolvimento da nação, do ponto de vista que elas contribuem com a formação de cidadãos, o desenvolvimento técnico, científico, a inovação, e isso são elementos essenciais para a sociedade brasileira. Então as universidades em todos os estados brasileiros e presentes em muitas localidades dão oportunidade para que as pessoas possam ter acesso ao ensino público de qualidade e assim nós damos a nossa contribuição para o desenvolvimento do Brasil.